Os braços de um rio vem trazer a alegria A cidade de Deus, a morada do Altíssimo O Senhor para nós é refúgio e vigor Sempre pronto mostrou-se um socorro na angústia Assim não tememos se a terra estremece Se os montes desavam caindo nos mares Os braços de um rio vem trazer a alegria A cidade de Deus, a morada do Altíssimo Os braços de um rio vem trazer a alegria A cidade de Deus, a morada do Altíssimo Quem a pode abalar, Deus está no seu meio Já bem antes a aurora, Ele vem ajudá-la Os braços de um rio vem trazer a alegria A cidade de Deus, a morada do Altíssimo Conosco está o Senhor do Universo O nosso refúgio é o Deus de Jacob Vim de ver, contemplar os prodígio de Deus E a obra estupenda que fez no Universo Reprime as guerras Reprime as guerras na face da terra Os braços de um rio vem trazer a alegria A cidade de Deus, a morada do Altíssimo Os braços de um rio vem trazer a alegria A cidade de Deus, a morada do Altíssimo A cidade de Deus, a morada do Altíssimo